No coração de Jesus, não nascemos senão no lugar da luta Já voltaram na terra, é que é constante essa guerra Avanagem dos filhos de Adão, é que é constante essa guerra Avanagem dos filhos de Adão, no combate aos forçados ouvintes Não tem mais a sua parte de Cristo, o triunfo será nunca visto Se souber descumprir sua lei, o triunfo será nunca visto Se souber descumprir sua lei, apanagem dos filhos de Adão, é que é constante essa guerra Avanagem dos filhos de Adão, no combate aos forçados ouvintes É um Senhor, força a palma, é segura na eterna ação É Jesus, nosso Deus soberano Seu amor, a calmação cessa De vencer no Espírito e começa E repara o fiel Galadão De vencer no Espírito e começa E repara o fiel Galadão de vencer no Espírito e LP Ere, Jesus, nossa graça Descomungue a paz A CIDADE NO BRASIL